É isso aí, pra você que nos acompanha, um abraço especial e hoje a gente começando aqui mais uma edição especial, né, no meio da semana, pra falar um pouquinho mais da política tocantinense, recebendo hoje uma que foi a nossa primeira convidada mulher do nosso podcast, né, do habitual, e hoje trazendo novamente aqui, é como se fosse um sequestro relâmpago, sabe, porque a campanha tem tomado muito tempo e ela está aqui hoje, deputada professora Dorinha, tudo bem? Tudo bem. Uma correria danada, né? É, na verdade, a sequência, né, de mês de maio, mães, junho e campanha, né, então tenho andado bastante, uma correria boa, atendendo muita gente, então um bom momento e, mas essa corrida, esse sequestro aqui é sempre bom. É, esse sequestro relâmpago, porque tem que ser rápido, porque o trem não para, né? Agora, daquela primeira vez que a senhora esteve aqui, pra hoje, mudou muita coisa e o que mudou de forma assim mais especial? Olha, eu acho que pelo próprio momento, as posições políticas, elas se afunilaram mais, né? Eu, quando estive aqui, eu presido a União Brasil e, quando estive aqui, nós ainda tínhamos um diálogo aberto para decidir que candidato ao governo iríamos apoiar, como é que a União Brasil se posicionaria e hoje nós já tivemos um momento, um grande momento, com o anúncio da Aliança União Brasil e Republicanos, ou seja, apoiando o governador Wanderlei Barbosa aqui no Tocantins. Isso significa uma construção envolvendo prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, vereadoras, as lideranças, os candidatos, né, deputados estaduais e federais, para que essa posição, que não é a posição da Dorinha, da professora Dorinha, deputada, mas foi uma posição partidária. E hoje, a senhora, já nesse contato, como candidato, pré-candidata à senadora e com tanto apoio como a força do governo, como é que tem sido essa chegada e a receptividade junto aos líderes por todo o Estado? Olha, essa aliança, ela é bem recente, nós tivemos um momento, né, um evento na terça-feira da semana passada. E reuniu muita gente. Muita gente, eu acredito no... Tanto a ATM estava completamente flotada, quanto de fora, se tivesse um espaço igual, teria... As pessoas teriam participado lá dentro. Então, foi uma... Foi muito importante. Como eu disse, como foi uma decisão que eu ouvi os líderes, para nós foi uma... Eu ouvi muito, né, de prefeitos, de vereadores, de liderança, que já me acompanha há algum tempo, dizer... Ah, agora um alívio, né, agora ficou melhor, agora a gente tem condição de fazer um trabalho integrado. A grande maioria dos prefeitos que me apoiam, apoiam também o governador. E... Esse trabalho de aproximação, e agora é um trabalho de alinhamento, porque não é um alinhamento só político. Nós vamos construir, estamos discutindo propostas para o Estado. O que é que a pré-candidata, professora Dorinha, pré-candidata ao Senado, o governador Wanderlei Barbosa, que vai à reeleição, como é que... Quais são os principais problemas? Quais os principais programas? Como é que juntos nós podemos construir um projeto para o Tocantins? Então, agora é um projeto, um momento de debate, a realinhamento, de construção de posições. Então, é muita discussão. E, logicamente, nós ainda estamos andando ainda, cada um fazendo a sua agenda, em alguns momentos, momento conjunto, até porque ele também, ele está no exercício, né, como governador. Então, ele divide uma agenda de executivo e os momentos do debate político e dessa caminhada, ele ainda inicia. Agora, dá para colher muitos frutos, deputada, do trabalho no Congresso Nacional, como deputada hoje, quando vai pedir o voto, chega no município, tem obra, tem aquela história toda que foi vivenciada. Dá para cobrar esses frutos, recolher esses frutos hoje? Olha, são 12 anos de mandato de deputada federal, estou fechando o terceiro mandato. E tem muita coisa para acompanhar, para colher frutos, sim. Tenho chegado nas cidades, obras em andamento, recursos que foram colocados. Esse ano foi um ano também com muitos recursos. É importante, quando chega em uma cidade, eu estava agora vendo, recebi um vídeo de Rio dos Bois. Está em andamento lá, aquele estádio que a gente, aquele campo de futebol, que todos nós, quando passamos, dá 153 na BR. A gente enxerga esse campo, está lá, o prefeito acabou de mandar um vídeo das arquibancadas sendo concluídas, está em andamento. É uma cidade que, se você chegar em Rio dos Bois, tem muito asfalto da deputada Dorinha, bastante. Ele está finalizando a cidade. Tinha um setor que foi na primeira campanha, Jabaquara, o sonho era asfaltar esse setor. Ele está sendo finalizado o asfalto do Jabaquara. Lá tem UBS, tem praça, tem escola. Se for nos assentamentos também, tem escola com recurso que eu coloquei, caminhão caçamba, trator, equipamentos que ajudam o pequeno produtor. Então, isso é muito bom. Quando a gente chega lá, chega em Couto Magalhães, em Achichá, chega em Arraias, em Tocantinópolis, muitos desses municípios, alguns deles, eu nunca tive um apoio de prefeito. Isso não me impediu de colocar recursos. Às vezes encontro com alegria um vereador como o Gordo do Lava Jato, o vereador Jairo de Tocantinópolis, o vereador Bonfim, Cirilo, Daniel, lá de Palmeirópolis, e os vereadores dizem que estão comigo desde a primeira eleição, na campanha de 2011. E aí ele tem o que mostrar, porque o processo político é um processo em que as pessoas avalizam as outras. Por isso, é muito bom quando a gente chega em uma cidade e tem o que mostrar em termos de trabalho. Parte disso são as obras. Mas também eu tenho um grande orgulho de, novamente, eu fui escolhida, selecionada, na verdade, avaliada como uma das cabeças do Congresso. De 513, no total são 100, agora foram 69 deputados federais, se não me engano, única do Tocantins, reconhecendo o meu trabalho, a capacidade de articulação, de diálogo, porque o mandato legislativo tem esse equilíbrio. Recursos, mas também a representação nacional. Agora, a gente, naquela primeira vez que a senhora esteve aqui, era o início, praticamente, da pré-campanha, ainda construindo uma pré-candidatura ao Senado. E a gente acompanhou pela própria imprensa muita conversa, muita história. Todo dia saiu uma notícia diferente, eram muitos comentários, até a funilar nessa junção dos partidos dos republicanos com a União Brasil, que a senhora representa. E, assim, teve muita história pelo meio do caminho, mas eu queria saber agora, para que a senhora abrisse o coração e dissesse, o que determinou essa junção da União Brasil com os republicanos e Dorinha com Anderley Barbosa? O que importou, que realmente fez a diferença? Bom, eu acho que, principalmente, uma parte eu já coloquei, a posição das lideranças do partido, dos pré-candidatos, dos prefeitos, prefeitas, de outras instituições que também foram ouvidas, instituições que eu tenho em parceria. Isso fez uma diferença. A questão do próprio projeto pelo Estado, eu enxergo, o governador tem oito meses, que está em exercício. E, sendo parceira dele ou não, o movimento que ele tem realizado nos municípios. Tem muita obra pronta, muitas já estão sendo concluídas, mas tem muita obra em andamento. Ele destravou e retomou uma relação política que estava muito distante do Palácio Araguaia, dos prefeitos, dos municípios, estradas totalmente deterioradas. Ele está entregando obras de escolas, e, às vezes, eu tenho visto algum ex-governador dizendo, entreguei tal escola. Esses recursos, a grande maioria, são recursos que eu trouxe ainda como secretária. convênio assinado em 2009. E essas obras das escolas estão sendo entregues. Então, muita ação acontecendo. E o que eu acho que o Tocantins precisa e quer ter uma segurança em relação à questão de trabalho. O governador Wanderlei Barbosa é tocantinense e tem uma vivência em várias situações de exercício do seu trabalho, como vereador, como deputado, como vice-governador e agora como governador. Então, foi determinante enxergar essa possibilidade de um projeto pelo Tocantins, até porque, pelo Senado, eu poderia tomar diferentes caminhos, e até uma candidatura independente que legalmente tem uma... Ela é possível. Tem um amparo, né? Tem amparo. Mas não se trata disso. É que projeto e que Tocantins a gente entende que precisa ser construído. A esperança de uma retomada para o Tocantins. Isso foi determinante. E agora, quando a senhora está visitando os municípios, já com essa aliança formada, vai só ser definida oficialmente agora na convenção. Qual é a mensagem que a senhora está levando para os líderes e para a população? Olha, a principal mensagem, Jerônimo, é que, primeiro, as pessoas tenham esperança e confiança na política. Em virtude das situações recentes que o Tocantins viveu, que os tocantinenses acompanharam, que não cessaram com um simples ato de renúncia de um ex-governador, a sequência e o desejo de melhorar a vida. Nós não podemos negar que a fome cresceu muito no país inteiro. No Tocantins não foi diferente. A necessidade de melhorar a estrutura da saúde do Estado. E o SUS, eu sou uma das defensoras do SUS. Se não fosse o SUS, nós teríamos vivido um período na pandemia ainda muito mais grave. Então, a principal mensagem é, primeiro, existe um desejo de um trabalho conjunto pelo Tocantins. Tem muito a ser feito em relação à questão da agricultura, a necessidade de um Estado rico como o nosso, que tem água em abundância, mas, ao mesmo tempo, que essa água seja cuidada, que seja fator de cuidado com o meio ambiente, mas da riqueza. A produção, nós não podemos negar, ao contrário, o Tocantins tem crescido a cada dia na área da agricultura, do agronegócio, o olhar para os pequenos produtores. Então, a principal mensagem é essa. Existe uma proposta de representação de trabalho pelo Tocantins. E nós queremos ouvir, porque ninguém melhor do que o povo do Estado para dizer quais são as suas maiores necessidades. Nós estamos analisando, acompanhando. Todos nós que lidamos com a política temos a obrigação de ter já uma leitura do Estado, mas ouvir o povo é sempre muito bom. E é isso que nós temos feito. E agora, com o tempo já bem resumido, já campanha dois meses, praticamente, para ser concluído todo esse processo. E a gente vai assistindo pelas redes sociais um termômetro do que tem acontecido. E hoje a gente percebe que a campanha para o Senado parece que está sendo mais disputada do que a própria campanha para governo. A senhora percebe isso também? Na verdade, tem um número grande... Fala na questão de candidatos, de ter muitos candidatos. Isso, tem um número grande de pré-candidatos. Muitos projetos que... É legítimo qualquer projeto, qualquer cidadão pode se colocar nesse projeto. Acho que grande parte tem fruto por uma lacuna de representação. As pessoas não se sentem representadas com o formato que o Senado do Tocantins tem hoje. E isso abre um espaço para dizer que não está satisfeito com o que tem. Acho que a gente escuta muito isso, não sabe muito bem o que um senador pode fazer para o Estado, que influência tem na sua vida. Então, acho que tem uma lacuna de representação. Não dá para negar, e aí não vai uma situação pessoal. Mas, em uma casa em que... No Congresso Nacional, o Senado são 81 senadores. No Tocantins, nós temos dois senadores da mesma casa, da mesma família. Isso tem um impacto. Isso tem uma leitura nacional. Não se trata das pessoas que atualmente representam, mas do fato de representação política e de construção política. Então, acho que tem, sim, muitos... Tem boas histórias, bons nomes colocados para o Senado. A disputa e a construção democrática, ela é legítima. Agora, lógico que a gente precisa enxergar que tipo de representação nós queremos e podemos construir para o Estado. Eu encaro a política não como profissão. Eu não sou... A minha profissão não é política. Eu não sou de uma família tradicionalmente política. A política, na verdade, me tirou mais do que me deu, do ponto de vista pessoal. Eu não vou me aposentar como política. Eu não pago a aposentadoria da Câmara. Quando eu assumi, logo foi oferecido, eu poderia estar pagando. Teria uma aposentadoria numa situação muito melhor do que a grande maioria dos brasileiros. Mas, por uma questão pessoal, eu defini que, como não é profissão, é um desejo de contribuir, de um exercício pelo Estado, eu não pago a aposentadoria da Câmara. Eu vou me aposentar como professora. E eu sou professora concursada da Unitins. Eu pago IGPREV como os outros trabalhadores da educação. Por isso, eu faço questão e carrego no meu nome professora Dorinha e vou me aposentar como professora. Essa é a minha profissão, para que eu estudei, fiz concurso e tudo mais. Agora, entendo que, pelo meu tempo de trabalho e o exercício, a capacidade de diálogo e de construção que eu tenho mostrado nos meus três anos, três mandatos, eu acho que eu tenho condição de representar, acho não, eu tenho certeza que eu tenho condição de representar o Estado. E vamos nesse processo de debate, de construção política. Muita gente fala assim, a Dorinha não tem dinheiro para ser senadora. Será que quem pode representar o Tocantins, quem pode ser prefeito na sua cidade, só pode ser quem tem dinheiro? É essa democracia que nós queremos construir? Quais são as condições e que tipo, como eu coloco isso como critério e depois eu reclamo que tem corrupção na política? como é que eu estabeleço como critério a pessoa ter muitos poderes e, ao mesmo tempo, eu entendo que todas as vozes têm que ser ouvidas e respeitadas. Quando eu estimulo o meu partido como outros partidos, hoje o modelo do Brasil é um financiamento público. O meu partido é o maior partido, ele tem financiamento público. Então, a campanha ela vai acontecer. Agora, com certeza, comprar a gente nem se eu tivesse dinheiro. A gente não se compra, né? Agora, uma coisa, deputado, que a gente, ao longo desses anos, trabalhando na imprensa, na comunicação, contato com muitos prefeitos, líderes, uma das reclamações que a gente sempre tem ouvido em relação aos senadores do Tocantins é o acesso em Brasília depois de eleitos, né? Como é que a senhora imagina que vai ser o gabinete da senadora Dorinha em Brasília? Olha, o gabinete da senadora Dorinha vai ser um gabinete aberto, como é o meu gabinete hoje como deputada. Eu atendo, eu vou toda semana à Brasília, eu vou na segunda e fico até quinta. Eu tenho o gabinete permanente em Palmas, eu nunca fechei durante o tempo do meu mandato, o gabinete funciona normalmente aqui. O que eu acho que como senadora, em virtude do próprio exercício do mandato e pela responsabilidade, a ideia é ter inclusive estruturas de representação em outras regiões além de Palmas. Porque como deputada, a gente representa um número de cidades. É um desenho, é um formato e uma representação. Como senadora, a representação é diferente. Então, com certeza, eu vou ter que ter uma representação na região norte, na região sul, na região do sudeste. acho que é importante e isso, tendo um calendário de atendimento, ele permite que você consiga ouvir a população. Eu, quando fui secretária de educação, eu, na época, criei a secretaria descentralizada, muita gente chamava como governo itinerante do modelo de gestão, eu fazia isso como secretária. Então, eu ia, na semana tal, já definida, eu ia para a cidade araguaína e atendia todas as escolas das cidades daquela região. Fazia isso em Tocantinópolis, em Pedro Afonso, em Arraias. Por que isso é importante? Uma coisa é o papel andando, um ofício de um diretor de escola pedindo alguma obra ou alguma intervenção. Outra coisa é quando você se permite já estar na realidade e visitar, caminhar e olhar por que faz diferença em uma determinada ponte na zona rural de piquezeiro. Por que que, quais são as vivências e a discussão sobre a ponte de Caseara ou Araguacema? Como é que eu vou, como a presença lá é muito importante. Então, o gabinete da professora Dorinha, senadora, será um gabinete ainda mais aberto e aqui no Estado também para facilitar o diálogo com mais gente. Porque para chegar em Brasília talvez seja muito mais difícil para a população em geral. mas se eu enquanto estrutura e trabalho eu for à região eu conseguiria ouvir mais gente falar com mais gente e ver de perto a realidade. Que é isso que como deputada federal eu tenho feito ao longo do meu trabalho. A gente sabe da correria mas eu quero tomar mais um tempinho da senhora aqui para que as pessoas em casa possam entender e imaginar aqui da força que a professora Dorinha representou para a política nacional na própria discussão do Fundeb que foi algo marcante para todo o país e a senhora já imaginou essa força como senadora o que que o tocantinense o que que o brasileiro pode esperar da professora Dorinha? Olha o debate em relação à construção do Fundeb acho que é interessante nós falarmos o que que é o Fundeb que que importância ela tem talvez quem lida diretamente com a educação entenda mas o que nós fizemos foi mexer na Constituição Federal para mexer na Constituição Federal ela exige esse processo todo ele exige um grande debate a construção com todos os partidos com diferentes interesses porque tem interesse ligado ao professor ao técnico administrativo aos estudantes a própria estrutura de governadores e prefeitos porque tem impacto e o governo federal o que nós fizemos não foi uma coisa simples foi essa a garantia na Constituição de que o financiamento da educação que acabaria em 31 de dezembro porque tinha data para acabar esse financiamento do Fundeb nós tornamos ele permanente ou seja não vai fechar escola porque tinha um grande risco de fechar escolas creches do salário dos professores não poder ser mantido nós conseguimos fazer esse debate eu andei o país inteiro conversando com lideranças com deputados estaduais deputados e vereadores com prefeitos participei do fórum de governadores porque mexer num financiamento desse dependendo do formato ele atrapalhava ou diminuía recursos como fez com alguns estados que já tinham muito recurso porque nós temos um país desigual tinha município brasileiro que tinha 20 mil reais por aluno no ano e municípios brasileiros também com 1.800 reais um país com tamanha desigualdade o Tocantins nunca recebeu recursos do Fundeb federal e com o formato que nós criamos o Tocantins passou a receber e vai crescer até 2026 que é quando ele se torna pleno o dinheiro federal era 10% do bolo dos recursos de cerca de 260 bilhões de reais a União botava só 10% o que nós fizemos nós construímos mais do que o dobro desse recurso e ao invés de olhar a figura estado nós passamos a olhar a figura município e a própria escola cada escola se uma escola é mais pobre do que a outra precisa mais de recursos ela vai receber mais recursos mas também essa escola precisa cumprir a sua tarefa então precisamos melhorar os resultados educacionais a escola tem que cumprir a sua tarefa o menino tem que aprender a ler e escrever tem que aprender a matemática a física a biologia então nós aprofundamos e aí depois a outra tarefa era se a União tinha que botar mais do que o dobro do dinheiro como é que ia se dar esse debate com o ministro da economia com o ministro do planejamento por que que a Bahia que ganhava muito dinheiro ia ter que ceder recurso para um estado vizinho que não recebia complementação então houve uma consertação um debate político e uma construção que também veio com a ajuda da sociedade a sociedade se mobilizou então a senadora Dorinha ela vai lidar com outros temas de igual forma quando eu disse sobre cabeças do congresso a minha classificação é como uma deputada capaz de articular firme combativa mas que conversa com todo mundo e ao mesmo tempo eu tenho clareza de onde eu quero chegar então se eu tenho se eu sei onde eu quero chegar eu vou construir condições para aquela posição agora a posição é só minha não às vezes eu tenho uma determinada uma visão e ir ouvir as pessoas discutir com as diferentes entidades me permitiu construir também um texto que não era o texto da deputada Dorinha esse texto muitas coisas que estão no texto talvez eu fizesse diferente mas foi um processo de construção e garantindo sempre que ponto e como nós poderíamos avançar e de igual forma eu fiz isso no debate para a construção do piso salarial da enfermagem de políticas direcionadas à segurança pública na área do esporte eu vejo como um enorme desafio é um tema que eu também me dedico é sobre o envelhecimento da população brasileira então a gente precisa gerar condições o sistema de saúde tem que mudar o seu eixo ele tem que melhorar para atender a população jovem mas a gente precisa enxergar que a nossa população está mudando o seu perfil demográfico então como criar condição de trabalho de renda de alimentação que políticas precisam ser construídas para a cidade as nossas cidades elas precisam ser cidades inteligentes acolhedoras as pessoas então a senadora Eudorinha vai se dedicar a muitos temas com a mesma sabedoria com a mesma condição e acima de tudo buscar apoio para a construção de políticas públicas para esse país eu tenho dito em muitas situações que Tocantins é um jovem estado que tem apenas oito deputados federais quando nós sentamos num congresso tem 513 a nossa representação ela precisa ser muito maior para a gente ser pelo menos ouvido no caso do senado não tem três senadores no Tocantins e tem três em São Paulo você imagina a condição de sentar numa mesa para a construção de política pública para a definição de olha olha o Tocantins São Paulo é um rico estado tem uma importância enorme para o Brasil mas os votos os três senadores do Tocantins tem o mesmo peso dos três senadores de São Paulo então a gente precisa se fazer ouvir e construir políticas enxergando qual a importância de um jovem estado mas que está no coração do Brasil que a logística do Tocantins ajuda o Brasil inteiro que nós temos riqueza aqui de água de minério de produção então serei muito combativa eu observando aqui a senhora falar da construção do Fundeb e também agora da representatividade no Senado não vou negar para a senhora ver na minha mente na mesma hora aquela história que a senhora contou de quando foi chamada por Siqueira Campos para assumir a Secretaria de Educação mudou alguma coisa daquela dorinha de lá para de hoje? olha aquela dorinha de lá para cá aprendeu muito eu acho que o princípio básico a formação o caráter muita determinação e coragem muita determinação e coragem alguém que estava primeiro Siqueira Campos até hoje todo Tocantins reconhece pode até discordar de uma ação ou outra mas reconhece a força e a determinação e a vontade de construir um estado que ele tinha e para mim era uma lenda eu conheci o Siqueira dois dias antes de ser convidada para ser secretária numa indicação da professora Nilmar que era a secretária de educação da época a dorinha de hoje ela continua sendo uma dorinha muito determinada corajosa para enfrentar o novo como eu fiz na secretaria eu não era da equipe da secretaria de educação e ao mesmo tempo eu cheguei e não levei ninguém comigo de amigos ou pessoas que eu conhecia em outras instituições eu trabalhei com o grupo da secretaria com a equipe da secretaria a gente construiu um grande trabalho agora lógico que eu fui aprendendo muito com as pessoas eu como eu sempre gostei de ouvir e de construir num planejamento coletivo num debate nessa capacidade de escutar todo mundo as pessoas falam até que eu escuto com os dois ouvidos ao mesmo tempo eu estou prestando atenção isso é professor você está dando aula então você está antenado para os diferentes diálogos que estão acontecendo então essa dorinha de hoje é uma dorinha muito mais madura com muito mais cuidado com uma visão política que eu não tinha porque eu nunca tinha lidado com a política tinha até uma grande resistência a esse espaço político porque eu não tinha histórico de lidar com política eu vim de Goiânia da área de educação minha mãe sempre atuou muito num trabalho comunitário e enfim tinha essa essa leitura mas eu não lidava com o mundo político hoje eu tenho uma eu aprendi muito a respeitar e a conhecer as realidades do Estado o desafio político do vereador que é ele que está ali no dia a dia que as pessoas sabem onde moram eu conheci um vereador de um povoado ali na região de Talismã em que ele mora num povoado e ele disse olha eu estou na minha casa e é duas horas da manhã alguém bate na janela e chama me chama pelo nome e diz ó fulano está passando mal para você ganhar neném a ponte rodou está faltando comida eu preciso comprar um remédio então assim essa leitura política porque essa dorinha aprendeu muito tá certo agora vamos buscar aqui na memória a senhora lembra a última aula que deu lembro qual foi a matéria para qual turma em qual escola ou faculdade como é que foi eu 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 fui a primeira as primeiras aulas minhas eu fui alfabetizadora eu trabalhei com crianças para ensinar a ler e escrever e a última aula já ainda como servidora né foi na na obra que eu trabalhava com com cursos de pedagogia ainda hoje encontro muitos muitas ex-alunas no curso de pedagogia logo que eu assumi a secretaria em eu dei aula até final de 2002 ainda dei aula na universidade e depois trabalhei com cursos de pós-graduação mestrado na área de gestão porque eu estava fazendo doutorado nessa na área de gestão e como como monitora eu tinha que atuar e ainda hoje eu às vezes eu trabalho no ano passado eu trabalhei como professora mais com programas de formação para mulheres é uma área que eu debato dando aula ainda dando aula como violência contra contra a mulher na área política e discutindo essa questão da gestão pública financiamento eu gosto da aula bacana agora para a gente encerrar que a gente sabe da sua agenda que está bem exigida nesses dias eu queria que a senhora dissesse do coração mesmo foi professora sabe da responsabilidade que o professor tem de transformar a vida daquela turma porque transforma com aquilo que ensina a senhora faz ideia do que o trabalho como parlamentar que a senhora teve vamos falar do Fundeb de novo como o Fundeb vai e já está afetando diretamente na vida de tantas pessoas a senhora faz ideia disso? olha eu faço ideia e ele é ao mesmo tempo que dá energia para continuar trabalhando é a enorme responsabilidade porque a professora Dorinha numa sala de alfabetização ela tinha um alcance para 30 crianças para 30 vidas porque o meu trabalho dependia o futuro dessa criança depois a professora Dorinha que foi secretária de educação já lidava com a política pública para o estado do Tocantins e tinha influência a minha ação o que fiz de certo e o que fiz de errado em termos de política por isso a vontade sempre de ouvir e alinhando e buscar ajuda nós tínhamos muitos parceiros nacionais e internacionais como legisladora como deputada federal o alcance e a essa responsabilidade ela é ainda maior porque a construção do Fundeb ela tem esse caráter ela definiu rumos ela vai mudar o investimento na educação ela ajuda estados municípios tem uma determinação agora para mexer na distribuição do ICMS então todos os estados vão construir leis mas a preocupação é que quando eu estou numa comissão que eu vou votar uma lei e que se a gente sempre imaginar não é só porque foi um colega que apresentou aquele projeto de lei que influência ele tem na vida das pessoas agora para a discussão do piso nacional da enfermagem que é indiscutível a necessidade de valorizar o enfermeiro o aparteiro o técnico de enfermagem mas esse dinheiro vai vir de onde então o processo de construção de encontrar fontes ao discutir sobre o código florestal como isso influencia na vida dos pescadores como influencia na produção de alimento então essa responsabilidade ela ela tem que ser enxergada porque as pessoas tem que entender que não é só o fato dizer assim eu sou senadora do Tocantins isso é muito importante eu tenho um enorme orgulho mas quais as suas ações e que consequências ela tem diretamente na vida das pessoas na fome na questão da moradia então eu tenho quando eu chego numa cidade que bem recente aconteceu de ter lá um grupo de pessoas que quer conversar sobre um projeto que está em andamento sobre uma lei que está em discussão recente eu recebi uma homenagem da AGU como uma das parlamentares aqui no estado foram dois parlamentares que pelo destaque no meu trabalho na influência do trabalho que eles realizam da defensoria pública que cuida do direito das pessoas mais humildes mais frágeis quando a gente olha a situação da violência contra a mulher o número de mulheres que a cada segundo no Brasil são violentadas e são mortas e você imagina que o seu trabalho pode mudar pode não está mudando e vai mudar mais porque o trabalho é permanente então assim eu tenho uma consciência e ao mesmo tempo uma enorme responsabilidade não dá para colocar a cabeça no travesseiro sem imaginar que um sim um não um debate um projeto apresentado tem influência na vida das pessoas professora Dorinha muito obrigado mais uma vez pelo carinho e atenção nos dado aqui nesse espaço para poder falar um pouco mais do Tocantins e da sua vida também bom eu que agradeço né e lógico que é sempre bom vir falar com você porque muitas coisas como foi naquele debate naquela entrevista né um podcast longo que nós fizemos a gente reflete sobre o trabalho tem oportunidade de também pensar a partir da sua pergunta sempre perguntas muito inteligentes e procurando mostrar para as pessoas que acompanham o seu trabalho quem é a pessoa que está do outro lado então é sempre bom voltar mesmo na correria e mesmo depois da campanha e sempre ter essa oportunidade de dialogar com alguém que tem compromisso com o Tocantins também quer falar mais alguma coisa? não só abrir o coração pode ficar à vontade e aqui é o lugar de falar viu eu só eu tenho um desejo né eu sei que nós começamos agora daqui uns dias o período de campanha que nós tenhamos oportunidade de discutir o Tocantins acho que o Tocantinense merece respeito nesse debate para discutir quem é o seu deputado estadual seu deputado federal seu senador seu governador e o nível da conversa e o que vai ser construído ele tem influência direta na vida dos meus filhos eu não tenho neto ainda mas quero ter então que a gente possa entender qual é o debate como é que eu vou discutir ideias projetos e história das pessoas para o nosso estado a gente precisa respeitar o Tocantinense nesse debate nessa construção e não ofender ninguém ofender não estou dizendo só do xingamento mas eu digo quando o processo de construção o Tocantins merece ele merece ter uma gestão comprometida e representantes que a gente não tenha ou melhor que a gente tenha o orgulho do que eles falam do que fazem e como eles podem cuidar das pessoas é não podemos esquecer que existe um 2023 né existe não acaba tudo agora é não acaba e não tem intervalo de caráter as pessoas imaginam que as pessoas imaginam as pessoas precisam ter esse cuidado que a campanha política mostra muito do que as pessoas são e não tem intervalo de caráter não é alguma coisa que começa na campanha e passou a campanha eu não preciso prestar conta para as pessoas do que eu fiz e do que eu disse que acreditava quando eu olhar no espelho né no eu todos os dias ou com o olhar no espelho quando eu olho no olho dos meus filhos eu tenho que ter coragem não ter que abaixar o olho porque o que eu fiz não foi bonito muito obrigado e para você que nos acompanha muito obrigado também pelo carinho pela o tempo que você né teve aí especial para acompanhar o nosso nosso bate-papo com a professora Dorinha e aguarde que em breve a gente volta com mais né programas especiais com mais informação para você até a próxima tchau 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 tchau